Olá pessoal, começando mais um vídeo nesse canal e o vídeo de hoje passaremos o dia todo comendo apenas o que Thalita? Comendo comidas de inverno gente, nada mais justo porque aqui esfriou bastante, inclusive colocamos até uma lareira fake aqui atrás para dar um climinho, já que nós não temos uma lareira em casa né gente, estamos na base do aquecedor e como esfriou bastante né, pelo menos no estado de São Paulo está bem frio, com aquele ventinho gelado entendeu? Sim, claro que tem alguns estados que está quentinho, o pessoal está curtindo um calor, uma praia né, Brasil gente, é o oposto, um lado calor e outro frio né, mas nessa época de inverno tem muitas comidas gostosas que o pessoal gosta de comer né, a gente ama, tem sopa, fundinha e outras coisas né, caldos, a gente tem muita coisa boa, então passaremos o dia todo procurando comidinhas de inverno e se vocês querem mais vídeos assim, já deixa seu like, se inscreve no canal e bora tomar um café porque está frio hein, e o nosso café da manhã já está prontinho, bem quentinho do jeito que a gente gosta, olha só, cafezinho e aí nada mais justo do que um pão de queijo né gente, assado, quentinho, delicinha, olha só, fazer aquele take assim de propaganda né, e o pessoal fala meninas, vocês tomam tanto café assim, então estamos intercalando com o caputino, né gente, tem um caputininho mas, um cafezinho, cafezinho preto assim gente, expresso, nossa olha a fumacinha, nossa a blusa destacou bastante, e com um pão de queijo que está quentinho, não tem coisa melhor, é muito bom né, é bom demais, é bom demais, esse trem é bom demais, olha, é quente mesmo, olha calma, eu estava falando com a Thalita gente, que de manhã eu acordo muito alegre, falante, eu danço, eu canto e a Thalita acorda assim ó, eu queria saber se vocês são do time animados ou do time me deixa, calma que eu estou assim, iniciando, eu sou assim a noite gente, eu me transformo, eu sou no mundo demais a noite, aí eu fico com uma falação a noite e a mamis com sono, é o oposto aqui, alguns centímetros depois Gente, pro almoço viemos comer fora, um caldinho que a mamis ama, né amor? Ah, encontramos aqui em Sorocaba, um lugar que tem vários caldinhos, aliás, tem vários barzinhos, restaurantes que estão fazendo, né? Que estão fazendo, e chegamos em Nova York New York, bebê! É sobre, e aí olha, na verdade os caldinhos ainda não estão nesse cardápio Eles querem... Não, obrigada. Não, obrigada. E aí, olha, pelo QR Code que a gente faz o pedido, porque não está no cardápio mesmo, né? Isso, mas tem caldinho de caldo verde, que foi o que a gente pediu, né? Mandioquinha com calabresa e bacon, tem caldinha de feijão, acho que canja, acho que de milho também Os populares, né, que tem. E aí de bebida a gente pediu o que mamis? Guaranazinho básico, né? Delicinha. Na verdade o caldo ele já sustenta bastante, então eu não gosto de tomar muito... Nem refrigerante, nem suco, porque senão eu acho que enche demais. Gente, o melhor fui eu pedindo, né? A moça, então qual vai ser o pedido aí? Eu vou querer um caldo verde? Um caldo, eu falei assim, um pra cada, né, querida? Porque caldo eu gosto bastante, não vou pedir nem como. E eu viajei, eu viajei, eu achei que era uma sopona, sei lá o que eu pensei, aí eu pedi um só. Daí a moça, ah, então é dois, né? Tudo bom, amiga? E aí, gente, essa cadeira aqui, nós estamos... É no escorregador. É, ela é um escorregador. É por causa da meia, Zé. É por causa da... Exatamente. E o nosso caldinho chegou. Ai, que delícia, gente, olha só. E olha só que fofura, vem esses dois pequezinhos aqui, gente, olha, de queijo. E esse aqui é o que, mamis? É parmesão, pra você jogar em cima. Não, esse aqui, ó, esse verdinho. Esse aqui é couve. Ah, é couve. Parece cebolinha? Não. É... Ah, acho que é cebolinha. É cebolinha, né? Acho que é cebolinha. A couve já tá aqui, ó. Colocar na sopa. Vem aqui, olha, as torradinhas pra você molhar também no caldinho. Pedimos um Guaraná pra acompanhar, né, mamis? Pra acompanhar. Será que você consegue provar já ou tá muito quente? Ai, gente, será que tá muito quente? Peraí, tá... É, tá bem quente. Você não fumou assim, aí tá... Pra tentar dar uma... Vai, eu vou gravar você montando sua sopinha. Monta, mamis. Hum, que delícia, olha. Tenta daqui mais, gente. Hum, gostoso? Tá bem quente. Tá bem quente. Deliciosa. Ai, gente, tá batendo um ventinho aqui com esse caldinho. Uma delícia, né? Tá bem quente. Tem que assoprar bastante, né? Agora a Thalita vai colocar a cebolinha. Olha só, gente. Caldo dela, gente. Que delícia. Já coloquei. Saiam comigo, gente. É legal. Olha, era pra... Mano, sim. Calma. É sobre. Nossa, gente. Já fiz uma lameca toda. Não tem nem papelzinha mais aqui, né? Vou ter que pedir pra você. Hoje é um pequeno erro aqui. De bastidores, né? Não consigo usar a minha sopinha, gente. Erro de gravação. Vai lá, Thalita. Prova aí. Vê se você gosta. Hum. Delícia, né? Delicioso, gente. Achei super bem temperada. Hum. Bem saborosa, né? Maravilhoso. Seis horas e meia depois. Hora da nossa jantinha, meus amigos. Gente do céu, como esfriou. Vou falar pra vocês. Além de estar friozinho, tá com vento. Eu acho que o pior é o vento. Não é nem o frio. Mas o vento, meu Deus do céu, é tenso, né? E aí, estava conversando com a mamis. A gente estava aqui na nossa pesquisa de comer dias de inverno. Tem gratinado, tem fundi. E até pensamos em sair comer um fundi pra... Porque, né? É gostoso e super inverno. Porém, gente, com o frio não criamos coragem. Não nos julguem. Mas fizemos o quê? Fizemos o quê? Um pedido. Então, pedimos a nossa jantinha pelo APP. E aí, pedimos uma batata gratinada, ou batata assada, né? E a mamis pediu de quatro queijos, gente. Hum. Delicinha. E de sobremesa. Eu não vou fazer fundi de brigadeiro, mas vou fazer o brigadeiro. Eu não sei fazer fundi de chocolate, gente. Nós até temos a panelinha, mas... Não sei. Eu me garanto o brigadeiro de panela, entendeu? E como o brigadeiro a gente come quentinho, é gostoso. Vou preparar isso de sobremesa. Então, enquanto não chega a nossa jantinha, eu já vou preparar o brigadeiro pra depois que chegar a gente já comer e já está o brigadeiro pronto, entendeu? Então, gente, já abri até o meu celular aqui pra mostrar pra vocês a temperatura. Agora, olha, Sorocaba está 13 graus. E a temperatura de... A sensação térmica está de 12. Olha só. Umidade de 75. Ok. O sol vai nascer 6 e 39 da manhã. E olha só. Amanhã vai fazer 22. Ah, não. Amanhã vai fazer 24. Daí... A semana que vem vai esquentar, gente. Olha só. Máxima de 27. Boa. E aí, hoje à noite não vai ser tanto. A mínima é de 11. Então, assim, comparado a esses dias que estava super gelado, né? Tipo, caiu pra 6 graus, 5 de madrugada. Essa madrugada aqui não vai ser tão fria, né? Comentem aí quantos graus está fazendo na sua cidade. Porque aqui está frio, hein? E uma coisa que eu achei bem legal que eu estava vendo no Insta, gente, de algumas... Até influenciadoras do Nordeste falando assim, gente. Tô vendo todo mundo do Sul dessa região comentando do frio que chegou no Brasil, tal. E no Nordeste está quente, né? Tipo, 26 graus, 27, 28. Enfim, está quentinho com o solzinho. Aquele tempo gostoso que você pode usar vestido, tal. E aqui, frio mesmo de mudança do tempo do nada. Então, achei bem legal essa mudança, assim, de um estado para o outro, né? Então, comentem aqui, além de quantos graus está na sua cidade, qual estado... De qual estado você é a pessoa. Gente, eu tô até bugando. Porque assim, eu sou dessas que quando eu fico com fome, eu já começo a errar até a minha fala. E é sobre isso. Gente, eu falei que eu ia preparar o brigadeiro antes que chegasse a nossa jantinha. Mas chegou. Entendeu? Aí não deu tempo. Depois eu preparo. Mas olha só. Tá com cheirinho mara, né, mames? Cheiro sim, tá? Maravilhoso. Consegui colocar no prato bem bonitinho na hora de tirar da embalagem. E aí, gente, eles mandam de brinde um refri para acompanhar. Vem batata palha também, né, mames? Batata palha, né? Delicinha. Vem cheddar. É quatro queijos, né, mames? Quatro queijos. É cheddar, requeijão, mussarela e parmesão. Ai, que delícia. Gente, tá com cheiro tão gostoso. Vamos aproveitar que tá quentinho, né? Gente, olha só. Já estou de pijaminha aqui porque, né, esfriou. E aí, preparei aqui o nosso chazinho, né? Eu fiz o brigadeiro e falei que, sabe, eu já vou preparar o chá também. Já vai tudo de uma vez só. Então, aqui está o nosso brigadeiro. Não coloquei granulado nem nada. Só fiz o brigadeiro mesmo. E o chazinho eu fiz chá de camomila. Está pelando. Olha só a fumaça, gente. Tudo bom? Qual que é esse vasinho aqui? O vasinho de sempre, gente, porque eu adoro esse vasinho. Eu acho ele super fofo e super combina com as canecas, né? Enfim, comentem aí se vocês gostam de tomar chá de noite e qual o seu chazinho favorito. E agora, bora lá assistir uma seriezinha acompanhado com o nosso brigadeiro. Tchau, tchau.